Oi gente, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para vocês, esse vídeo não sabe utilizar esse salário para baixar um negócio lá para fazer vídeo de jogos para vocês, então eu vou começar tudo de novo Ah, mas é fácil até com aquele vídeo que eu tinha, não estava muito bem Se você lembra que eu era fazer uma bolinha de folhinha aqui para filmar para vocês, e agora eu instalei um novo aplicativo para vocês Não, não é nada Na real é o mesmo aqui, não é nenhum aplicativo, eu peguei daqui mesmo Só que tipo, estou bravo que alguém, vou ter que girar toda a arboleta, vou ter que construir tudo de novo, que até que é um pouquinho demorado, tá? O nome que eu sempre dei é Monstrinho Monstrinho do Tambor Monstrinho do Tambor 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 Monstro 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 Est culpa Duluc lementsn Duluc Calada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.